O pessoal é toda pessoa que trabalha, que trabalha para conquistar o seu dinheiro, para ajudar a sua família. Eu vim de uma classe no Brasil que era muito boa e eu não tinha nada e isso é fruto do meu trabalho. Acho que se eu estou ganhando isso é porque eu conquistei e como eu estou vindo para cá, eu posso depois voltar para a Europa também. Mas sempre, independente da decisão que eu tomo, sempre vai ter alguém que vai falar mal ou bem. Acho que todos os jogadores que estão vindo para cá têm realmente alto nível de futebol. Aqui a China está com um poder financeiro incrível, que às vezes tem umas propostas que é difícil recusar. Mas com certeza daqui o Paulinho pode estar voltando para o Barcelona. Acho que aqui no nosso time tem o Hulk, o Elks, que tem qualidade para jogar. Grandes times da Europa também. E eu espero que daqui dois, três anos ou quando eu acabar meu contrato aqui, ajudar o time a ser campeão, a conquistar os títulos, eu possa voltar em um grande clube da Europa porque é o que eu mais gosto de fazer, é sempre jogar em alto nível.